Música O Portal Educação tem uma novidade para você. É o curso totalmente online de enfermagem em saúde mental. Estudando com a gente, você poderá atualizar o conhecimento em relação aos conceitos, princípios e instrumentos básicos no campo da saúde mental, levando ao reconhecimento das necessidades individuais e coletivas de saúde e de vida da comunidade. Aproveite este tempinho e dá uma olhadinha no nosso site portaleducação.com.br Conhecimento para mudar sua vida. Música